Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma prática de meditação. A prática de hoje tem como objetivo observar a sua respiração, atentar-se aos movimentos do corpo, trazer a sua atenção para o aqui e agora. A nossa prática será bem curtinha e te auxiliará em momentos de ansiedade, nos quais você precisa parar um pouco e recentralizar a sua própria atenção, reconectando-se novamente com a sua intuição, trazendo clareza mental e também relaxamento ao corpo. Eu convido você, então, a adotar a postura sentada. Pode ser em uma cadeira, no sofá, uma cama ou mesmo no chão. É importante que você esteja confortável, com as pernas e braços bem soltos e com as costas apoiadas. Muito bom! Ajeitando-se, então, na postura. Movimente-se um pouquinho de um lado para o outro, encaixando-se melhor. Permitindo o aquietamento do seu corpo físico. Vamos dar, então, início à nossa prática de hoje. Levando a sua atenção, a sua respiração, pelos próximos três minutos, perceba o ar entrar e sair normalmente pelas suas narinas. permitindo o relaxamento do seu abdômen, a abertura da sua caixa torácica, ampliando cada vez mais o movimento, quando o ar entra e sai dos seus pulmões. sentindo a expansão e contração do seu corpo. Apenas observe. E a cada vez que o ar entrar e sair, permita soltar ainda mais todo o seu corpo, desde os seus pés até o topo da sua cabeça. Se preferir, você pode mesmo expirar soltando o ar pela boca, trazendo ainda mais relaxamento, entregando-se ainda mais durante a prática, trazendo a sua atenção para esse momento, para a sua respiração, para o aqui e agora. Permaneça, sim, consciente de todo esse processo. Observe a sua respiração com curiosidade, permitindo também sentir as sensações físicas. Excelente! E mesmo que venham outros pensamentos nesse momento, retorne gentilmente com a sua atenção para a sua respiração, para o seu corpo, para a entrada e a saída do ar nos seus pulmões. Inspirando e expirando. Soltando ainda mais toda a musculatura do corpo, trazendo alívio imediato para a sua mente, reenergizando-se, através da própria respiração. Muito bom! Nesse momento, eu convido você a, de forma lenta e gradual, movimentar as suas mãos, os seus pés. pode balançar de um lado para o outro. Passe a língua nos lábios, abra os olhos lentamente, olhando ao seu redor, reconectando-se novamente com o ambiente no qual você se encontra, trazendo toda essa sensação de bem-estar, sentindo-se tranquilo. Agradeça a você mesmo por esses minutinhos de prática e tente aplicar essa respiração consciente todos os seus dias, seja por três minutinhos, por apenas um minuto. Tenho certeza que vai trazer inúmeros benefícios para a sua saúde e para o seu bem-estar. Te aguardo, então, na nossa próxima meditação. Até breve!